OTIMISMO COM ROBÉRIO DE AUGUM Porque às vezes nós achamos que tudo acontece conosco. Por que às vezes nós egoisticamente achamos que nós estamos carregando uma missão difícil, um karma pesado? Por que às vezes quando nós lermos, por que às vezes quando nós ficamos sabendo de uma notícia? Aconteceu isso com fulano? Aconteceu isso com Beltrano? Por que a gente não diz, ô Deus, Pai, obrigado por não ter acontecido comigo? Mas não. A gente às vezes acha que as coisas negativas só podem acontecer com o nosso vizinho, com o nosso próximo. Ou de alguma coisa de negativa acontece com a gente. A gente diz, Deus me esqueceu. Eu sou tão bom. Eu sou tão caridoso. Por que aconteceu comigo? Quando você diz isso, você está esquecendo que você está aqui na terra pagando erros trazidos de outras vidas que foram encarnados nesta vida. Nós estamos aqui para aprendermos, a superarmos nossas dificuldades. Nós estamos aqui por um pequeno tempo. E esse tempo, ele vai nos ensinar a entendermos um pouquinho quem somos da verdade. Esse tempo vai nos ensinar para onde vamos. Então, para que ficar aí se lamentando? Por que ficar se culpando? Por que ficar reclamando e dizer que tudo acontece consigo? Não. Vamos sermos otimistas. Vamos elevar o nosso espírito para cima e dizer, Senhor, Deus, obrigado pela vida. Não importa o tamanho dos meus problemas. O que importa é que eu vou ter força para vencê-los. Não importa a minha dificuldade de hoje, porque nenhum mal, nenhum problema irá durar a vida inteira. Então, vamos hoje nos enchermos de verdades e não de sonhos. Qual é a maior verdade? Que nós estamos aqui para superarmos os nossos erros de outras vidas. Que nós estamos vivendo, nos preparando para um dia, irmos à casa do Pai e vivermos a vida eterna. Então, vamos fazer desse dia o melhor dia de nossas vidas. Que você possa ter um dia iluminado, cheio de paz, com os seus sonhos realizando, com muita saúde e ao lado de Deus. A Xé, fique com Deus. Há muito mistério sobre o que é a vida e a morte. Há muitas perguntas sem respostas. A Fabiana acaba de me pedir que eu dê um recado a vocês. Tem gente reclamando que eu não estou respondendo o WhatsApp. Tenho um pouquinho só de paciência. É muito, é muito WhatsApp para um dia. Mas eu vou responder a todos. Fiquem tranquilos. Eu vou responder a todos. E você que pediu para comprar a medalhinha, as duas pulseiras e o aromatizador. Eu vou enviar a vocês. Tenha um pouquinho de paciência. Que a Fabiana, semana que vem, entre em contato com vocês. E a gente vai enviar. Tá bom? Fiquem tranquilos. Tranquilos mesmo. Olha, eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que eu gosto muito e admiro. Um comediante brilhante. Um comediante que faz a gente rir. Quer ver? Eu vou rodar um trechinho da participação dele no programa do Ratinho. É, faça vários. Vamos ver. Muito boa noite, Ratinho. Muito obrigado pela presença, meu filho. Volta para o comandante, meu filho. Meu Deus. O que é isso? Perfeitamente, Marcelo. Marcelo, me diz uma coisa. Você acredita em reencarnação, Marcelo? É claro que eu acredito, comandante. Então me presta 50 mil que na outra vida eu te pago. É impressionante, meu filho. Olha, ele me manda um vídeo dele, onde ele me pede uma orientação sobre a vida profissional dele. Né? Vamos rodar. Oi, tudo bem? Oi, Roberto. Bom dia. Meu nome é Paulo PC. Eu sou esse rapaz que apareceu nesse vídeo do programa do Ratinho aí de 2015, em janeiro. Eu fui lá, você viu aí o que eu fiz. Eu sou humorista, eu faço parte do grupo Café com Bobagem, da Transcontinental e também da Praça É Nossa, do SBT. E eu faço porta de loja, os loucos estão em porta de loja, tudo. Mas engraçado é que minha vida não vira, por esse lado profissional. Eu não consigo entrar na televisão, nada era certo. Sabe, eu tentei, pensei que depois desse programa do Ratinho aí, pelo sucesso que eu fiz, as coisas iam virar pra mim, mas não viraram nada. Não fui chamado mais, entendeu? Eu gostaria de ter um lugar na televisão. Ele trabalha num programa de televisão, de ganhar um dinheirinho, de ganhar uma grana melhor, pra poder me ajudar, pra poder ajudar minha mãe, minha mulher, nós todos aqui, entendeu? Poder dar uma vida melhor pra minha família, mas eu não consigo. Tá? No programa que eu tô também, às vezes eu dou uma parada, eu fico travado um pouquinho, não me solto o quanto que eu deveria me soltar. Eu queria uma ajuda em cima disso, eu queria saber o que acontece comigo, por que eu não consigo vingar nessa área artística. Eu tinha tudo, eu acho que eu tenho tudo pra estar na televisão e tá ganhando um dinheirinho legal, tá num programa fixo, ganhando um salário fixo, não precisa ser milhões, mas apenas uma coisa que dê pra mim se manter e manter minha família. E eu queria saber o porquê que eu não consigo. Por favor, me ajuda. Muito obrigado. Deus abençoe. Ô Paulo PC, você é um grande comediante. Você nasceu privilegiado, porque quando você nasceu, Deus colocou na tua alma, no teu karma, na tua missão, essa missão de ser esse grande comediante que você é, de alegrar as pessoas. Eu concordo com você, que os seus caminhos profissionais, eles estão fechados. Quando eu recebi o teu vídeo e que eu ouvi um pedacinho, as entidades espirituais, elas me mostram que pra você tá muito cheio de altos e baixos, tudo vai, 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 agora vai, cai tudo e aí você recomeça de novo. Isso tem sido um grande perigo. Um grande perigo. Vamos marcar pra você vir aqui no meu tempo, eu vou te atender, eu vou pedir pra nossa assistente, a Fabiana, te ligar, segunda-feira e marcar pra você vir até o tempo. Aqui nós vamos cuidar de você. Nós vamos juntos, juntos, Paulo PC, pedir a Deus, ao Pai, pra abrir os teus caminhos. pra você poder ter o sucesso que você merece. Você tem o mais importante, que é o carisma e o talento. Ó, pra gente dar um pouquinho mais de risada, pra alegrar um pouquinho mais do nosso dia, roda mais uma participação do Paulo PC, imitando alguém. Roda aí. Então, vai, pastor. Porra, bicho, brincadeira, meu super ratinho, essa super fera, meu. Ô, louco, bicho, sabe por que eu tô andando assim, rapinho? Não, não sei. É que eu tô com colesterol, meu, e o médico mandou ficar longe dos ovos, meu, brincadeira, meu. É o Jô Soares, como é que é o Jô Soares? Boa noite, pera mais um programa do Jô, diretamente aqui do Ratinho, é um prazer imenso estar aqui, muito obrigado. Porra, bora. Gostei, Jô. Fora esse casalho. Boa noite, boa noite. Veja agora as notícias que foram destaque no Jornal da Gangue Ratinho. Atenção, pesquisa revela que vida sexual do homem brasileiro é igual ao Coca-Cola. No começo é normal, depois fica light e, por último, fica completamente zero. Isso é uma vergonha. Não posso demitir. Como é que o Datena vai, o Datena? Muito boa noite, Ratinho. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, né? Essa gagueira me mata, né? Queria dizer, Ratinho, que estou dizendo por aí, não é? Que eu fico sempre em cima do muro dos meus comentários. Isso é uma pintinha, uma barbaridade. Eu nunca fico em cima do muro, até mesmo porque é do muro que me aguente, não é? Me ajuda aí! No nosso quadro de hoje, Destino, Carmo ou Maldição, nós vamos relembrar a trajetória, a história de um grande ídolo. Nós vamos falar sobre uma pessoa que tinha tudo o que alguém poderia sonhar e desejar. Ele tinha uma carreira brilhante, milhões de dólares na conta, e uma família exemplar. Mas, que de repente, de uma hora para a outra, ele viu tudo, tudo, tudo desmoronar. Descubra, agora de quem eu estou falando? Comece a imaginar quem é essa pessoa. E saiba, como exemplo, de como a vida segue caminhos inesperados. Olha essas imagens. A vida se reneigna por o campeão Michael Schumacher. Michael Schumacher começou sua carreira muito jovem. Aos 22 anos, estreou na Fórmula 1, categoria mais desejada pela maioria dos pilotos. Em pouco tempo, ganhou destaque. E ao longo dos anos, se tornou um dos maiores nomes do automobilismo mundial. Sendo o campeão sete vezes. Como é? Como é que poderíamos? Como alguém poderia imaginar que esse rapaz, saudável, confiante, capaz, campeão, será que o destino dele já estava traçado? Será que era o karma dele ou uma maldição que caiu sobre a vida dele? Vamos juntos. Vamos juntos descobrir agora como a vida dele começou a mudar. E por que começou a mudar? O que a fez mudar? Era o karma ou era o destino? Schumacher sempre foi um homem de família, esposo dedicado e um pai de dois filhos. Apesar da fama, do dinheiro, de pouco tempo livre por conta dos campeonatos, sempre estava acompanhado da esposa. Após alcançar muito sucesso em sua carreira profissional, em 2012, decidiu-se aposentar definitivamente das pistas. Ele resolve parar. Ouça o áudio. Tudo estava perfeito. Agora, ele e sua família poderiam desfrutar de tudo o que ele havia conquistado. Eles tinham todo o tempo e dinheiro que alguém poderia querer. Mas os caminhos da vida nem sempre são tão simples. No dia 29 de dezembro de 2013, enquanto esquiava nos Alpes franceses, Schumacher acabou sofrendo um acidente que poderia ter sido fatal. Apesar de ser um estado grave, ele conseguiu sobreviver. Mas sua situação nunca mais foi a mesma. E o mundo perguntava, o mundo gritava, jornais, notícias, o que aconteceu com o campeão? Atualmente, o tratamento do hipercampeão mundial é realizado em sua residência, na Suíça. Seu estado de saúde é mantido em segredo o absurdo. Mas a imprensa internacional afirma que ele vive em estado vegetativo. Sua fortuna, aos poucos, está diminuindo por conta dos intermináveis gastos médicos. Sua família, mesmo após quatro anos do acidente, ainda espera por um milagre. O que aconteceu com esse homem? O que aconteceu? É carma? É destino? É maldição? Por que aconteceu com o campeão? Assim também aconteceu com outros ídolos. A pista também calou Ayrton Senna. A pista calou outros campeões. E agora calou Schumacher. Ele, Schumacher, foi uma das pessoas mais conhecidas do planeta. E pensar que hoje ele está em uma cama, dependendo de aparelhos para sobreviver. É realmente triste. Nos faz pensar sobre o significado da vida. Meu Deus, será que esse era o destino dele? Será que ele poderia ter feito alguma coisa que poderia ter evitado esse trágico acidente? Se ele era um homem tão poderoso, será que ele ainda está entre a gente? Mesmo após quatro anos nesse estado. Muitos se perguntam, como está o espírito de Schumacher? Muitos dizem, ele vive porque ainda não terminou a missão dele aqui na Terra? É verdade. O seu tempo de vida ainda não terminou. Ele ainda vive porque o seu espírito espera o fim do seu tempo cármico na Terra. Será que está certo a família mantendo-o vivo através de aparelhos? Lógico que sim. Lógico. Porque quem pode tirar a vida é Deus. Onde será que o seu espírito está? O espírito de Schumacher está ao lado do corpo dele. O espírito de Schumacher espera o tempo final da vida. Muitos se perguntam, será que ele está em paz? Sim. Sim. Está em paz. Mas acredite, este corpo, este corpo que para muitos está morto, falecido, não mais comunica, é engano. Este corpo tem os reflexos, ele ouve, ele sente, porque o espírito ainda não morreu e ele se veste da roupa humana que é o corpo de Schumacher. Ele está em paz. Ele está em paz. E muitos perguntam, será que Schumacher, o campeão, vai acordar? Só Deus. Só o Criador da matéria e do espírito, o Criador da vida, poderá nos responder. O médium não sabe tudo. O médium consegue prever aquilo que Deus permite, que as entidades espirituais orientam o médium a prever. Nesse caso, nenhuma mediunidade humana é capaz de prever o que acontecerá com Schumacher. E a pergunta que não quer se calar, a pergunta que pede resposta, o que aconteceu com Schumacher? É destino? É karma? Ou é uma maldição? Para os humanos, é um acidente. Fora das pistas. E não nas pistas. Para nós, médium, foi um destino. Não foi uma maldição. Ele era um homem extremamente iluminado. Extremamente rico de espírito. Bom pai e bom esposo. Estamos apresentando Robério Diogun, o Guru. Música Música Churrascaria Super Grill, a melhor churrascaria de Alphaville. A Alameda Mamoré, 481 em Alphaville, São Paulo. Venha a Ville, São Paulo.